Oi gente, bora falar de novo, bora falar, bora falar, não existe um cronograma pra esses vídeos que eu faço, eu gosto de fazer quando eu tô com vontade, então assim, ah, não pensa que é um por semana, é dois por semana, ou vai ter semana que eu não vou fazer, vai ter semana, então assim, enquanto eu tô com vontade de falar, eu vou falar, tá? Vamos lá, eu gostaria de falar sobre reconhecimento, sobre um pouquinho de humildade, né, que é, às vezes é, confundem essa palavra, né, com coisas que a gente fala em determinados momentos, vamos lá, vou começar pelo reconhecimento, reconhecimento, a gente busca, quando a gente começa a nossa carreira, quando a gente começa o nosso trabalho, em qualquer, quando eu falo disso, gente, eu não tô falando só pra música não, tá? É porque eu sou do ramo da música, então, é, é, eu tenho mais propriedade pra falar nisso, mas não é sobre isso, quando a gente começa no ramo da música, é, a gente começa qualquer trabalho que nós vamos fazer, a gente estuda, né, a gente se forma, a gente vai pra escola, a gente vai pra faculdade, a gente tem o nosso diploma e a gente começa a exercer aquilo que a gente, que a gente faz, e tem gente que busca dinheiro, tem gente que busca fama, e tem gente que busca o reconhecimento, que são três coisas totalmente diferentes, eu não acredito que a fama seja o reconhecimento de nada que você faz, porque hoje mesmo a gente vive num cenário onde a pessoa fica famosa da noite pro dia e às vezes não fez nada demais, né, não fez nada que qualquer outra pessoa não pudesse fazer, nada especial, né, ela tem apenas ali um, um, primeiro ela tem Deus, eu acho que Deus é quem comanda tudo, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, é o Senhor dos Impulsíveis, segundo, ela pode ter um carisma, ela pode ter uma série de coisas que levam as pessoas a quererem parar pra assistir o que ela tá fazendo, ou pra ver o que ela tá fazendo, né, então, assim, às vezes busca fama, às vezes busca o reconhecimento, né, eu sou um cara, por exemplo, que eu sempre busquei reconhecimento das minhas coisas, e sempre fui mal interpretado no quesito de quando eu falo que eu faço alguma coisa, me falta humildade, ou me falta, ai, esse cara tá se sentindo, poxa, não é isso, gente, você vai, você estuda, você vira um excelente médico e você descobre a cura pra uma doença que ninguém descobriu, você não vai falar sobre isso? Por que você não vai falar sobre isso? É claro que existem formas e formas de serem faladas, de você falar sobre isso menosprezando alguém, é uma coisa, agora, você falar sobre isso, sobre, da forma que você fez, o que você pensou pra chegar até ali, né, qual foi o seu, seu estalo pra acontecer aquilo e acontecer, tem que ser passado pra frente, porque eu acho que quando a gente começa a falar sobre isso, a gente estimula pessoas a quererem fazer a mesma coisa, a falar, caramba, ele conseguiu, eu posso conseguir também, eu passei por várias dificuldades na minha vida, gente, quando eu comecei a minha carreira, eu tinha um, meu pai comprou um violão, meu pai foi mandado embora do emprego e comprou um violão, ai, vamos supor que ele tinha ganhado na época uma indenização pelo tempo de trabalho dele, vai, uma indenização de 5 mil, eu fui comprar o violão, o violão era 4,800, e ele comprou esse violão pra mim, esse violão vinha num case, era um case que parecia um caixão, era muito grande, eu pegava um ônibus, quantas vezes eu saí de lugares de shows e fiquei parado no ponto de ônibus com aquela caixa gigante, que era difícil de subir num ônibus de entrada, pra ir pra minha casa, sabe, de repente eu comecei a ter ideias, comecei a pensar, poxa, acho que a carreira seria legal assim, acho que seria legal se eu me vestisse assim, acho que seria legal se eu falasse sobre isso, acho que seria legal se eu usasse esse ponto de vista pra chegar nas pessoas, aí eu chego, aí eu consegui o que eu queria em determinada época da minha vida, aí eu não posso falar sobre isso, eu não posso falar sobre isso, porque se eu falo sobre isso, ah gente, eu consegui fazer isso, eu fiz isso dessa forma e tal, poxa, ninguém fez isso que eu fiz em determinada época, eu fiz tal, porque, ah, esse cara aí, a humildade dele é... Cara, isso não tem nada a ver com humildade, pra mim isso não tem nada a ver com humildade, pra mim você falar sobre os seus feitos, você falar sobre as suas vitórias, você expor o seu ponto de vista, por mais complexo que seja e por mais que vá bater de frente com o ponto de vista de outras pessoas, não é falta de humildade, isso chama-se liberdade de expressão, né, liberdade de expressão, eu sei que eu sou um cara que várias coisas que eu fiz dentro do meu segmento foram novidades, foram coisas que não tinham pensado antes, ou até tinham pensado e não tinham feito, eu consegui, fui, fiz e consegui, eu não tô 35 anos fazendo shows, 34, 35 anos fazendo shows à toa, não é à toa, às vezes nos meus shows eu falo, eu agradeço a todos vocês por me permitirem ficar mais de três décadas fazendo shows pra vocês, é muito importante você sair da sua casa, pra mim é muito importante uma pessoa que sai de casa pra me ver cantar, e por muito tempo da minha carreira, quantas vezes vocês já me viram aqui falando que eu queria parar, que eu queria isso, que eu queria aquilo, por muito tempo da minha carreira eu subi no palco descontente, eu não era aquilo que eu queria fazer, eu achava que não era aquilo que eu queria fazer, eu via as pessoas cantando, mas pra mim, às vezes não significava nada, eu não dava valor praquilo, né, muito tempo eu não dei valor praquilo, por quê? Porque eu ficava preocupado com o que iam achar, com o que iam pensar, com o que iam, sabe, eu parei de me cuidar, aí quando alguém falava, ah, você tá gordo, é, dane-se, eu não preciso provar nada pra ninguém, ah, sua voz tá assim, tá assada, ah, dane-se, eu já cantei a vida inteira, ah, eu não preciso provar nada, não, não, eu tava errado, eu tava errado, eu tava errado, porque um dia que eu mostrei pra vocês um artista, vocês gostaram daquele artista, vocês sempre vão querer ver aquele artista, é claro que o tempo, a idade, tudo vai acontecendo, vai mudando um pouco, mas vocês sempre vão gostar daquilo, então por que que agora, na hora que você, eu ponho isso dentro da sua casa, não faço mais da forma que eu fazia, você me cobra, e eu falo que não, não, porque eu já fiz, porque, não, não, nós artistas temos obrigações de sermos melhores a cada dia, e superarmos as expectativas dos nossos fãs, e às vezes as expectativas dos nossos fãs são maiores do que a gente pensa, às vezes eu chego num local pra fazer show, e eu tô atrasado porque eu tenho outro show, então aquela hora ali eu não consigo parar pra atender todo mundo, ou conversar com todo mundo, ou tirar uma foto com todo mundo, ou pegar um celular no show pra tirar uma foto, alguma coisa desse tipo, ah, ele não é humilde porque ele não pegou meu celular, ah, ele não é humilde porque ele não atendeu ninguém, ah, ele não, não, gente, nós temos vida após aquele palco, às vezes não é nem outro show, quantas vezes eu já saí de shows 4 da manhã, por exemplo, essa época que eu fiquei cuidando dos meus filhos enquanto a Naná tava no reality, eu saía de shows, né, eram shows difíceis de sair por conta da pandemia, então tinha todo um lance pra se atender, pra ficar perto, toda uma linha ali, né, que o pessoal, todos os cuidados pra acontecer aquele show, e aí eu saía 4 horas da manhã, eu já não podia atender porque eu tinha esse lance todo da pandemia, ao mesmo tempo eu saía 4 da manhã, eu tinha que chegar na minha casa às 5, pra 10, pra 6, acordar e pôr o jadinho na escola, então eu tinha que sair correndo, ah, e o cara não é humilde por causa disso, ah, é porque o cara não é humilde porque não atendeu, ah, é porque, gente, nós temos uma vida, então assim, não confunda, não coloca a palavra humildade em cada coisa que vocês acham que não aconteceu, eu vou pro show, eu quero tirar uma foto, aí você não consegue tirar foto, é falta de humildade, não, não é, olha, eu juro pra vocês aqui, que se eu pudesse atender todas as pessoas do meu show, eu atenderia, mas não dá, né, então assim, eu acho que a humildade às vezes, no meio artístico, ela é usada como uma palavra muito, muito, é muito usada pra uma coisa que não acontece, e não é isso, gente, e não é isso, quanto ao reconhecimento que eu falei, cara, sempre fale sobre as suas vitórias, eu sou uma pessoa que adoro ler, adoro aprender, adoro conversar com pessoas totalmente diferentes de mim, porque essas pessoas me ensinam coisas que às vezes eu não enxergo, eu aprendi muitas coisas sozinho, né, que às vezes eu não enxergo, você tem que, a cada coisa que acontece na sua vida, cada pessoa que entra na sua vida, eu acho que você tem que tirar um aprendizado, bom ou ruim, mas você tem que tirar um aprendizado, sabe, então, quando você batalhar pra chegar em algum lugar, quando você sabe tudo que você fez pra chegar naquele lugar, nada pode te abalar, quando você falar sobre aquilo, então, eu gosto de falar sobre as coisas que eu faço, eu pensei nisso aqui, tal dia que eu coloquei na minha música e deu certo, eu pensei nisso aqui, tal dia em que eu pensei em colocar essa roupa e deu certo, eu pensei nisso aqui, tal dia que eu pensei em cantar dessa forma e deu certo, e eu vou falar, e isso não tem nada a ver com falta de humildade, você falar sobre suas vitórias, não tem nada a ver com falta de humildade, tem a ver com a satisfação de você ter conseguido alguma coisa, e quem é seu amigo de verdade, quem gosta de você de verdade, vai torcer junto com você e vai ficar feliz por você com isso, entendeu? Então, nunca, nunca gente, nunca deixem de falar alguma coisa, nunca deixem de, de, quando eu falo falar alguma coisa, eu falo alguma coisa coerente, também não adianta você mentir, ah, essa garrafa d'água aqui, ah, não sei o que, eu que fiz essa garrafa, não fui eu que fiz essa garrafa, mas, tem coisas que foi eu que fiz, e sobre o que eu fiz, eu vou falar, ponto, ponto, é isso que eu busco, reconhecimento, todo mundo busca reconhecimento, pelo que faz, e também tem um lado contrário, às vezes não gostaram, e tá tudo bem, gente, não gostaram, tá tudo bem, você reflete, pensa, por que não gostaram? ah, sei lá, se você conseguir achar um, um porquê de não gostar, e com aquilo ali fazer, você mudar sua cabeça, é incrível, agora se não, não gente, entendeu? então, reconhecimento, todo mundo busca, quando você tiver uma vitória, fale sobre suas vitórias, eu sei que, vai de encontro com muito ânimo, fale sobre suas vitórias, porque a inveja, não dá gente, gente, Deus sabe o que tem no seu coração, sabe, Deus sabe a intenção, que você tá fazendo aquilo, e ele é justo, se você tá fazendo aquilo, pra pisar em alguém, pode ter certeza, que vai te dar um problema, e não vai ser, terreno não, eu acredito nisso, mas se você tá fazendo, porque você tá feliz, porque você quer ajudar pessoas, porque você quer, incentivar pessoas, fale sobre suas vitórias, e falar sobre as nossas vitórias, não tem nada a ver, com falta de humildade, a gente, às vezes, estar com pressa, e não atender, da forma que, as pessoas, esperavam, não é falta de humildade, falta de humildade, é você pisar, nas pessoas, é você esquecer, de onde você veio, é você esquecer, que determinadas pessoas, te ajudaram, a estar onde você está, e o fato, de você não conversar, com elas, em determinado minuto, não quer dizer, que você esqueceu, eu não esqueço, de ninguém, que me ajudou, a chegar, até onde eu cheguei, eu tenho gratidão, por cada pessoa, que teve, alguma coisa, na minha vida, por todas elas, por todas elas, todas, sem exceção, todas as pessoas, que eu mantive, qualquer tipo, de relacionamento, profissional, amoroso, qualquer coisa, eu tenho gratidão, porque eu aprendi, muito, com elas, às vezes, eu passei por vales, passei por dificuldades, e daquelas dificuldades, eu tirei, os meus aprendizados, então, gente, não tenha medo, de falar sobre as suas vitórias, não confundam, você, não confunda, isso, com falta de humildade, não confunda, tá, não confunda, esse vídeo, ficou um pouco maior, do que os outros, mas é o que eu, eu saio falando, tá, quem gostou, assiste, quem não gostou, assiste também, muito obrigado, tá, gente, vamos nessa, vamos lá, beijocas.